Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalhas tiradentes aos médicos. Solicito o cerimonial que conduza os homenageados chamados a seguir. Dr. José Augusto Nasser dos Santos. Doutora Marcia Helena Salles de Oliva. Doutora Marcia Helena Salles de Oliva. Vem trabalhando como médica pediatra em Nilópolis. Também trabalhou nos hospitais municipais Rocha Faria e Pedro II. Mantém seu consultório desde a formatura até os dias de hoje em Padre Miguel, bairro onde foi nascida e criada. Dr. João Cláudio de Oliveira Migovski. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2019, oficial médico da Reserva do Exército Brasileiro, fundador e médico responsável pela Rio Saúde. Empresa de instrução e orientação médica que leva a saúde acessível e de qualidade para milhares de pessoas de todas as regiões do Brasil e brasileiros espalhados por três continentes. Com ampla atuação no combate à Covid-19, tendo trabalhado diretamente mais de 500 pessoas sem qualquer óbito e orientado dezenas de milhões de pessoas por meio de seu canal no YouTube. Dr. Ricardo Azedo de Luca Montes. Formado pela Universidade Federal Fluminense em 2008, com mestrado em Medicina Interna. Clínico e reumatologista. É professor da Clínica Médica da UERJ e reumatologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Conselheiro Cremerge, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Atualmente é professor da Clínica da UERJ e reumatologia do Hospital Universitário e concedeu inúmeras orientações a respeito das medidas de restrições contra a Covid-19 e a respeito do tratamento precoce contra a doença. Dr. Edmilson Migowski. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1984, com residência e mestrado em pediatria e doutorado em doenças infecciosas. Membro titular da Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas, da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente é o coordenador médico do Laboratório de Inovação e Saúde Pública da UFRJ. Médico pioneiro no mundo a preconizar o tratamento precoce da Covid-19 com medicamento reposicionado. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu só gostaria de esclarecer que o doutor Edmilson Migovski, ele só não está recebendo a medalha Tiradentes hoje, porque ele já recebeu a medalha Tiradentes. Então, nós tínhamos que arrumar uma honraria para ele. Então, nós estamos entregando esta honraria, reconhecendo mais uma vez, porque a Alerj já reconheceu isso, do grande trabalho que ele exerce na área de medicina. Muito obrigado, doutor Miguel. Com a palavra do senhor. Eu que agradeço, deputado Márcio Galberto, é um prazer enorme estar de volta nesta casa. E hoje, recebendo esta homenagem das suas mãos, muito me encanta, muito me dá orgulho. Mais numa noite especial como esta, que temos aqui vários colegas médicos, doutor Nácia, Márcia, o Azedo e o João Migovski, que é meu filho, eu fico feliz por isso. E fico vendo aqui que, dentro desses colegas médicos, eu sou o que tem mais tempo de formado, que eu sou mais rodado. Então, poder participar dessa homenagem com colegas mais novos, também me dá muita felicidade. Não foi fácil o nosso caminho, nós trilhamos um caminho muito tortuoso, com muitas dificuldades. Todos nós fomos rotulados de charlatãos popstar, dizendo que a gente era negacionista, que era antiético, que estava lutando contra a ciência. E eu queria deixar muito claro, eu sempre fui uma pessoa muito ética, assim como os colegas que estão aqui, éticos, honestos, agindo com bom senso, mas nós ousamos quebrar alguns paradigmas e ir contra o que era comum e que a mídia tão fortemente defendeu e bateu na gente. Eu, quando fui nomeado presidente do Comitê de Contenciamento da Covid-19 pelo governador do nosso estado, o governador Cláudio Castro, a TV Globo veiculou dizendo que tinha contactado, reconhecido como presidente, uma pessoa que era negacionista, antiética e que defendia o vermífugo como tratamento da Covid-19. E aí a universidade é convidada a opinar e aí eles falam de uma forma até muito cruel, na universidade que eu me formei, o FRJ, onde eu sou professor, até outras entidades, diz assim, nós não compactuamos com a crença do professor Migowski, o professor Migowski aqui não é médico, ele é professor. Eu sou médico e sou professor. E aí eles, quando colocam que você é professor, não é médico, distancia você da qualidade de poder opinar do ponto de vista medicamentoso. E aí você viu pessoas, nada contra, algumas pessoas que não eram médicas, se posicionando de uma forma muito clara com tratamento A, B, C ou D, eu falei, desculpa, não vou discutir tratamento com quem não é médico, é complicado isso. E aí fui processado, teve uma... faz-me lembrar um pouco o pastel, pastelnark, não vou falar o nome dela aqui para evitar novos processos, me processou dizendo que estava com fake news, depois ela voltou atrás, ela desistiu há tempo. Então não foi uma coisa fácil. E aí eu, para concluir essa minha história, quando eu estava na UFRJ, discutindo umas questões, virou um médico para mim e falou assim, você, Migowski, fez pior o que você fez em volta redonda, medicar as pessoas, foi pior do que não fazer nada. Eu falei assim, como assim? Porque nós decidimos fazer medicação imediata, em volta redonda, e o resultado da gente foi surpreendente, nós tivemos 604 pacientes tratados, a maioria com 50 anos de idade ou mais, e ou com morbidade, e que a letalidade seria maior do que na população em geral, e nós tivemos nesse universo de 604 pessoas, apenas duas internações de enfermaria, zero falência respiratória, zero óbito, zero terapia intensiva, enfim. Aí falaram que eu tive sorte, e que devia ser a água de volta redonda que fazia bem para a população, a água de volta redonda com medicamento, que a gente defendia. E aí, quando ele falou que eu fiz pior desse jeito, do que não fazer nada, eu disse, eu topo fazer um estudo randomizado, prospectivo, placebo controlado, e você envolve o teu pai, tua mãe, e teus filhos, fazendo a randomização, onde metade recebe medicamento, e a metade recebe placebo. E aí você deixa o teu parente correndo, aí não, aí não, porra, não, então, pelo amor de Deus, quer dizer, a ciência, eu te submeto, mas você não se submete à ciência, não está certo. Então, não foi fácil, eu só queria fazer uma, para encerrar mesmo, eu, assim, queria parabenizar mais uma vez os mais novos comendadores do Estado do Rio de Janeiro, os comendadores que estão aqui, os nossos colegas, e dizer que o deputado Márcio Galberto, eu, além de eleitor, hoje eu acumulo a função de fã, fã-clube do teu presidente, porque, não sei se vocês sabem, mas cada deputado tem direito a indicar apenas um, uma medalha de estalientes por ano de mandato. E aqui o deputado está esgotando os quatro anos de mandato dele, agraciando pessoas que lutaram pela vida de nós brasileiros, de nós que moramos, nós que estamos aqui. Portanto, queria parabenizar e agradecer mais uma vez e encerrar a minha fala. Muito obrigado a vocês, a Deus e a minha família. Obrigado. Nós que agradecemos, e no auge, no auge da pandemia, nós fizemos aqui na Alerje um seminário que durou quase oito horas. Quase oito horas. Estavam... Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Pode falar. Oito horas sem almoço, sem jantar. É quase um quarto de privado. Tudo isso, comércio, doutor Zé Balos, doutora Roberta, Alessandro Loyola, doutor José Nás, que aqui está, enfim, doutor Ricardo Azedo, justamente debatendo sobre aquelas acusações, sobre o melhor tratamento, sobre a melhor maneira de salvar vidas. E por que eu fiz esse seminário aqui? Porque, até então, naquele momento, o que nós ouvíamos dizer era que estávamos numa guerra contra o vírus. Vocês ouviram isso também? Numa guerra, e eu sou policial civil e sei disso, você usa o que tem, não o que quer. Então, se eu, por acaso, estou encurralado numa operação policial, digamos que o fuzil que eu esteja usando, ele trave ou dê algum problema, que as munições da minha pistola cabem e por aí vai, e que venha um criminoso atirando contra mim, se eu tiver pedra, eu vou jogar pedra nele, vou jogar pau, vou empurrar o carro para cima deles. Porque o instinto de sobrevivência vai falar mais alto. Então, naquele momento, nós tínhamos também, contra o vírus, nesta guerra, medicamentos que, naquele instante, ainda que não tivessem todos os testes exigidos e tudo mais, os médicos estavam comprovando que estavam dando certo. Então, quando um médico, e aí um leigo falando, aí um paciente falando, diz para outro que era melhor não ter feito nada, isso é chocante, isso é chocante, isso é chocante, porque nós estávamos numa guerra, tudo muito novo, e esses médicos que aqui estão, como foi dito no início, eles salvaram milhares de vidas, que eles puderam alcançar, fora aquelas vidas que, pelas redes sociais, alguém passou a acompanhá-los, e também foram salvas, por algo que eles disseram, e que em nenhum momento esteve à margem da ciência. A desgraça da pandemia, e me perdoem essa palavra tão forte, foi terem politizado isso. E, a partir dessa politização, narrativas foram construídas. E, nessa história toda, quem se deu muito mal fomos nós, população. Porque, se o debate é cerceado, nós não estamos nem numa democracia, e, muito menos, falando de ciência. Como que você, dentro de um universo científico, começa a dizer o que pode ou não pode ser dito, o que pode ou não pode ser falado? Então, me parece que isso não é científico. Então, nós fizemos esse seminário, e esses médicos participaram, ou tomaram conhecimento, aqueles que não puderam participar, e continuaram trabalhando, apesar dos pesares, apesar de toda a perseguição. Por isso, eu acabei de dar entrevista para a TV Alerj, e eu disse claramente, essa medalha está muito aquém daquilo que eles merecem. Muito aquém. Mas, como nós só podemos, o máximo, é fazer isso, isso, então, vamos fazer. E o que eles merecem, eu peço a Deus, então, que os recompense, por causa das muitas vidas que eles salvaram. Sendo assim, agora daremos início aos protocolos de entrega das medalhas e o primeiro agraciado será o doutor José Augusto Nasser dos Santos. Aplausos 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 Parabéns, senhoras e senhores. 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 Gostaria de agradecer a Deus por cada minuto que Ele me proporciona, desde que Ele fez esse chamado tão difícil, tão complexo, que, desde o início, do primeiro dia 16 de março de 2020, que eu comecei essa missão. Missão de levar a todos os leigos e a todos os médicos, a todos os estudantes de medicina, a todos os profissionais de saúde, conhecimento que muita gente não tinha. Porque, durante a minha formação nos Estados Unidos, eu aprendi as bases da terapia genética e, desde o início, eu fui apresentar os dados de que tudo isso estaria acontecendo e o que isso poderia repercutir na vida da população, que, inicialmente, era uma população idosa, uma população de risco, e, depois, foram chegando perto das nossas crianças. E, desde o minuto um que isso começou a acontecer no Brasil e no mundo, foi quando começaram as nossas audiências públicas. A primeira, na CCJ, na Câmara dos Deputados, presidida pela deputada Bia Kicis, onde eu tive a honra de ser um dos integrantes e, depois, no Brasil inteiro, onde vocês quiserem, eu conheci cidades online que eu nunca imaginei que fosse botar meu pé. E que, hoje, graças a Deus, tanta coisa, tanta coisa boa, principalmente as orações que as pessoas fazem pela gente, como uma forma de agradecimento, que eu acho que é muito mais válido. Mas o que fez os médicos fazerem a coisa certa durante esse tempo? O que faz as pessoas estarem acordadas? Eu acho que despertar é a melhor palavra que você pode encontrar, você pode escrever essa característica. Então, assim, se você analisar um pouco, de 1 a 10% da população estava acordada. Curiosamente, um estudo de pesquisa de marketing do MIT revelou que 10% da população é autodirigida, ela consegue analisar o produto que ela vai comprar. 90% vai porque criaram uma demanda, criaram uma necessidade. Então, uma vez eu discuti isso com o Pierre Corey, que é um dos grandes do EFLCC, um cara conhecido no mundo inteiro, pelas batalhas dele frente aos pacientes. E, até hoje, críticas. Teve que mudar de estado, teve que deixar Nova York e ir para o Missouri. São as histórias de todos nós. Mas lá era muito pior. Então, ele dizia o seguinte, que, hoje em dia, infelizmente, 90% dos médicos de hoje, das especialidades que estão sendo formadas, apenas 10% consegue pensar sobre o caso. 90% vai atrás do protocolo. Não consegue pensar por si mesmo e não consegue te ajudar se você tem realmente uma dúvida. E você, como médico, não é só conhecimento. Eu tinha um professor, Rochette Seba, que é um grande nome, todo mundo conhece no mundo inteiro, de farmacologia da UF. E ele dizia para a gente, filho, isso aqui são só 20% que você precisa. 80% se chama bom senso. E o bom senso foi esvaziado, porque você tem que fazer isso desse jeito aqui. E o que você está fazendo não vai cuidar de ninguém, não vai tratar de ninguém. Por quê? Precisamos de RCT. RCT, quando as drogas, dita pela OMS, como as cinco mais seguras do mundo. Então, o que acontece? O que faz essas pessoas que acordam? Essas pessoas que vão contra as burocracias. Os médicos, muitas vezes eu vi médicos que apoiam o juramento de Hipócrates e tratavam seus pacientes com políticas hospitalares questionáveis para gerenciar a Covid-19. Tem um documentário de oito minutos, que eu convido você para depois assistir no meu canal, no Instagram, José Anássio, que chama The Oath, o juramento. Foi feito pelo Mico Iris, que acabou de lançar o Plandemic 3, que é o The Great Awakeness, o grande despertar. Esse The Oath é o juramento, é muito bonito, são oito minutos que todo médico deveria assistir. E aí, o que acontece? Você vai vendo pessoas que diziam naturalistas, médicos integrativos, médicos funcionais, médicos horto, que sempre falam não, essas toxinas a gente não quer, mas obrigando os seus funcionários a terem que receber a injeção experimental. Então, não é só isso. Claro, de todas as maneiras, de todos os locais que você vê, o que acontece com as pessoas que vão sendo hipnotizadas. Então, vamos lá. Vou pegar um pouquinho aqui. Se o senhor me interrompe, se eu já estiver estendendo muito, deputado. Mas que tem uma coisa que é muito importante que todos saibam, que Matias Desmê, para mim, foi um grande mestre durante essa pandemia, porque ele deu o nome àquilo que eu sentia. Ele fez uma live, ele participa, na verdade, ele não fez isso. O Joe Rogan, que é um dos maiores youtubers americanos, ele fez uma entrevista com o Peter McCollum, dia 31 de 2021, e com o Malone, no dia 1º de janeiro do ano passado. E, durante a entrevista dele, os dois falaram a mesma coisa, progressão de massa, hipnose coletiva de massa, totalitarismo. Como é que funciona? Matias Desmê. Matias Desmê é da Universidade de Gantt, na Bélgica. Ele é um expert em estudos de Gustavo Lebon, que é o cara que mais estudou totalitarismos e hipnoses coletivas. Por que as massas se movimentam? Então, ele vai descrevendo tudo isso, e, no programa do Tucker Carlson, há seis meses atrás, ele vai dizendo o seguinte, que as pessoas, que 95% da população, ela vai cumprir algo, mesmo ela sabendo que aquilo dentro dela não está correto. se você abrisse a mídia americana num determinado dia, onde eles dizem isso é um ataque à democracia, todos eles falaram ao mesmo tempo. Porque todas as mídias do mundo são dos mesmos donos, e elas estavam grandemente infiltradas, elas estavam posicionadas para... tira a palavra COVID, coloca a palavra propaganda. Então, é exatamente isso. É isso que colocou todo mundo com medo. É uma doença mortal. O Imperial College é afundado até aqui com esse sistema. Então, quando o Ferguson abre a boca e fala que é 3,5% taxa de mortalidade, todo mundo foi para dentro de casa, escondeu a barra da cama, porque eu vou morrer. A morte vai bater na minha porta. E, com a métrica do medo, as pessoas vão sendo hipnotizadas, hipnotizadas. E elas, em medo, elas fazem qualquer negócio. Elas não pensam com a cabeça. E foi aí que isso foi perpetuando, perpetuando. Agora não pode ter remédio. Não, remédio não. Remédio não. Remédio vai estragar o plano. Vamos continuar. Porque, se tivesse um medicamento nos Estados Unidos, o FDA é proibido de liberar qualquer produto sem teste. E eles precisavam liberar o soro milagroso para todo mundo. Meus amigos, não se enganem. Bem-vindos ao sistema. E o sistema, ele controla, ele gerencia uma coisa chamada o ministério da verdade, onde é só o que eles falam é verdade. E, se você descortar disso aqui, do que eles estão falando, eles falam, eu vou te destruir. Eu tenho um grande vídeo no Rumble, depois vocês podem olhar, que chama o ministério da verdade. E, logo em seguida, tem outro vídeo com 150 slides, que é o ministério da ciência. A ciência por trás de tudo isso que a gente está falando aqui, ou que eu falei durante esses últimos três anos, com todos os artigos. E a Lupa, Folha de São Paulo, o Estadão, dizia, esse cara é enganoso. Botava a minha foto para a minha mãe abrir a internet no Facebook e ver a minha foto com o nome do filho dela, dizendo que ele não falava a verdade. Então, é isso que a minha família passou. É isso que todos os que se posicionaram contra essa formação de massa receberam. Só que esse soro milagroso iria te livrar dessa angústia e dá-lhe soro milagroso, e dá-lhe dose, e dá-lhe variante. Quando você faz isso durante uma pandemia, você aumenta o índice de mutação, porque o vírus precisa de células vivas para ele viver. E o pior negócio na vida dele é matar o hospedeiro. Por isso que ele não... O tão letal, ele tem vida curta, porque ele mata o hospedeiro. Então, quando chega a Ômicron, todo mundo pega a doença. Não tem ninguém que você converse que não deixou de pegar a Ômicron, é muito raro. E todos muito bem vacinados. E aí a vacina vai para menos 34%. 34% dentro de uma vacina, ela é eficácia negativa. Então, se tudo isso tem um risco alto, e se tem uma eficácia tão ruim, por que as pessoas ainda continuam fazendo exigências para os outros? Porque existe ainda algo que controla acima de todo mundo que quer controlar. Não só o local dela, mas o mundo, que é o tratado pandêmico da OMS. Então, isso tudo está muito bem falado e muito bem orquestrado. Eu queria só fechar com o Gust. Gust é um dos caras muito importantes no mundo da ciência, porque aqueles caras da Cochrane, eles são bons. O Jefferson é muito bom. É o cara que fez aquele artigo maravilhoso, derrubando máscara. Muito bom. Quem ainda não leu, vê a revisão da Cochrane e leva no bolso. Porque tem muito lugar ainda que as pessoas ainda falam bobagem. E o Gutsy é um desses caras, da verdade. Ele é da Cochrane, um dos fundadores da Cochrane, e ele diz o seguinte, ele acredita que uma minoria da população a romper com o rebanho corre um grande risco de fazer a coisa certa. O rebanho, que a gente sabe muito bem o que esses caras fazem. Quem foram os nossos mentores? Eu poderia ficar a noite toda aqui falando nomes para vocês. Mas vocês já sabem. Se vocês me acompanham em alguma rede social, vocês já viram todos esses caras falando, vídeo desses caras, porque são pessoas que, entre nós, muitas vezes, não teriam a menor chance de nós sermos amigos um dia. A pandemia fez isso com nós. E essas pessoas que se chamam por aí de minoria, como a Rochelle Valensky, à frente do CDC americano, dizia, é uma minoria que se levanta. A minoria é sempre um montão de gente séria. Então, eu acredito que muitos desses... Eu acredito que muitos dos problemas que enfeitamos agora se devem a uma crise de consciência, que permite que as pessoas sejam facilmente enganadas. E a uma perda generalizada de fé. Isso é verdade. E que removeu as âncoras que poderiam ser invocadas para nos impedir que chegássemos nesses desvios. E minhas falas, eu tenho tentado apresentar soluções para alguns dos problemas comuns que eu observei e que dificultam a nossa capacidade de ver o que está à nossa frente. Então, vamos nos unir, vamos trabalhar e vamos efetivamente ser essa luz que brilha nas trevas. Deixar de lado a necessidade de estar certo e cobiçar informações ou verdades que façam com que a pessoa se sinta superior aos seus pares. Além de criar divisão entre as pessoas, deveriam estar apoiando umas às outras. Essa cobiça de querer estar certo te impede de ver o que está diretamente na sua frente. Tolerar a ambiguidade e aceitar que até agora, até que você compreenda completamente algo, sempre haverá contradições com o que você sabe. Reconhecer como editamos seletivamente grande parte do mundo ao nosso redor, especialmente quando somos confrontados com uma grande quantidade de informações, algo que caracteriza a era moderna. Muitas das coisas que precisamos ver ao nosso redor só são visíveis para aqueles que podem operar sem filtros. Ao longo do meu tempo observando indivíduos acordados, notei muitos traços que são consistentemente vistos dentro de suas mentes e da melhor forma que pude, tentei listá-los ao longo desse discurso. Embora algumas dessas capacidades sejam desafiadoras de se desenvolver, acredito que da mesma forma que podemos restaurar as âncoras críticas da vida, por exemplo, seguir uma fé, ter conexões humanas genuínas, estar conectado ao seu corpo em vez de uma tela eletrônica, muitas delas podem ser desenvolvidas desenvolvidas se estiver claro o que está sendo almejado. Nossa prioridade é promover o bem maior. Eu queria acabar dizendo que há vitórias que exaltam, outras que corrompem, derrotas que matam, outras que despertam. Antoine Saint-Exupery. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nossa próxima graciada com a medalha Tiradentes será a doutora Marcia Helena Salles de Oliva. Obrigada. 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 Com a palavra, a doutora Marcia. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a Deus por me ter permitido chegar até aqui. Agradecer aos meus pais que estão aqui, pelo incentivo, pelo companheirismo, meu marido, meus filhos, por sempre terem compreendido a profissão que eu escolhi. Porque só quem é colega sabe que a gente precisa, às vezes, abdicar de finais de semana, de festinhas, Natal, Ano Novo, Plantão. Mas, quando a gente faz o que a gente ama, a gente é muito feliz. Isso tudo é recompensado. Queria muito agradecer ao deputado Márcio Galberto por essa linda homenagem, por esse reconhecimento. Nada é mais importante para a gente do que um tipo de reconhecimento desse. Não há dinheiro nenhum no mundo que supere esse tipo de reconhecimento. Quero dizer só... Os colegas já falaram tudo, mas, realmente, durante a pandemia, eu, quando fiz faculdade, eu aprendi a examinar os pacientes, a ouvir o que os pacientes falavam e chegaram nas minhas próprias conclusões. Hoje em dia, foram criados protocolos. E nós, que não seguimos os protocolos, às vezes, somos discriminados por outros colegas que seguem essa doutrina do protocolo. Hoje em dia, as pessoas chegam e, sem exame, não conseguem dar um diagnóstico. Por quê? Porque não fazem uma boa anamnese nos seus pacientes. Então, quando nós começamos a fazer o tratamento precoce, nós vimos que, realmente, dava resultado. Os pacientes respondiam àquele tratamento. E, para mim, a clínica sempre foi soberana. Então, por isso, eu continuei nessa linha de tratamento e estou aqui, graças a Deus, hoje, recebendo essa medalha por ter ajudado bastante pessoas nessa época. Muito obrigada a todos. Obrigada, Márcio. Não sou de falar, estou realmente um pouco nervosa, mas a minha palavra hoje é gratidão. Boa noite. Muito obrigado, doutora Márcio. Gostaria também, antes de passar para o próximo agraciado, anunciar a presença da senhora Elisa Mota Azedo, Ricardo Afonso, Grace Farane, Fernando Lamego, doutor Felipe Goulart, familiares do doutor José Augusto Nasser, a senhora, sua esposa, Maria Letícia Nasser, seus filhos, Teodoro e Beatriz Nasser, Wallace Cardoso, Jandir Loureiro, médico também, doutor Jandir, muito obrigado, salvou também milhares de pessoas, um grande batalhador, uma salva de palmas. doutor Jandir estava em todas, no plantão, saiu do plantão, ia para a manifestação, na manifestação, para os debates aqui da Lerge, enfim, doutor Jandir, é um monstro, assim, no bom sentido, não é, doutor Jandir? Claro que não estou falando monstruosidade, de uma forma estética. Doutor José Walter, senhor Olney, senhora Mônica, senhora Maria de Lourdes Salles, senhor Iago, senhor Eduardo Fernandes, senhora Eliane Oliveira, senhor Everson Fernandes, senhora Cláudia Mota Azedo, senhora Bárbara Pinheiro, senhor João Cláudio de Luca, muito obrigado, muito obrigado também a Isabel, a pessoa da Isabel, todos os empresários aqui do centro da cidade também, que lutaram conosco, continuam lutando, muito obrigado, Isabel, por estar aqui representando todos esses empresários, grandes empresários aqui do centro da cidade. O próximo agraciado com a medalha Tiradentes será o doutor João Cláudio de Oliveira Migovski. Aplausos. 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 Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Então, excelentíssimos presentes, queridos amigos, familiares, minha mãe, meus tios, meu amigo Francisco, meu pai Edmilson, e o ilustríssimo deputado Márcio Galberto, é com grande honra e emoção que eu me encontro aqui hoje, diante de todos vocês, para receber a medalha Tiradentes, maior honraria do nosso querido Estado do Rio de Janeiro, fato pelo qual sou muito grato, ainda mais por ter sido agraciado, junto com uma mesa pesada, como essa que está aqui à minha direita, e o fato também de ser agraciado antes dos 30 anos, em tão tenra idade, que me deixa ainda mais orgulhoso. Para quem não me conhece, sou o João Migovski, um médico apaixonado pela minha profissão e por tudo aquilo que ela representa, o cuidado com o próximo, a dedicação à vida e a busca incessante pelo bem-estar de todos os indivíduos que cruzam o meu caminho. Eu poderia usar o meu tempo aqui para falar sobre o absurdo que foi tudo o que envolveu a Covid-19, o crime cometido ao não se adotar o tratamento imediato da doença, a irresponsabilidade da imunização irrestrita e sem critério, as atrocidades feitas pela grande mídia e pela Big Pharma, o assassinato dos direitos constitucionais ao ter sido censurado incontáveis vezes nas redes sociais, tendo, inclusive, retirado de forma arbitrária e sem qualquer processo legal a minha principal fonte de renda na época. No entanto, se eu fizesse isso, eu não estaria sendo eu. Também poderia dizer que essa medalha foi uma espécie de prêmio de consolação por ter lutado contra o sistema, me arriscado, me sacrificado por uma causa e ter perdido no final, mas sei que significa muito mais do que isso. E, no final das contas, não existe derrota, no máximo, aprendizado. Desde que eu soube da notícia que receberia a comenda, eu quis construir o discurso ao redor da seguinte frase, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. E essa célebre frase do filósofo grego Heráclito carrega um profundo significado em minha trajetória, tanto pessoal como profissional. Ela nos lembra que a vida é um fluxo constante de mudanças, de transformações, e que cada instante é único e irrepetível. E o instante que acabou de passar já não existe mais. Ao longo dos anos, eu tenho tido a oportunidade de testemunhar a grandiosidade dessa afirmação. Depois de ter feito cinco períodos de direito, eu vi que o rio havia mudado e eu resolvi recomeçar na medicina. Depois de ter passado boa parte da faculdade de medicina querendo ser psiquiatra, resolvi mudar os rumos e ser médico do Exército Brasileiro. Depois de ter ficado um ano no Exército, quis empreender na medicina e foi isso que me trouxe até aqui hoje. Na minha vida, o rio sempre passa. Na minha vida, o rio sempre passa, as águas mudam e com elas também mudo eu. Com os meus pacientes, não é diferente. A cada paciente que atendo, percebo que suas histórias, suas dores e suas vitórias são diferentes, únicas. Cada vida que toco é um novo rio a ser navegado, uma oportunidade de aprendizado e crescimento, assim como cada dia na vida de todos nós. cada novo dia é um novo rio e em cada novo rio entra uma nova pessoa, mesmo que o nome e o CPF continuem sendo os mesmos. Portanto, essa medalha Tiradentes não é apenas para o João Migóvisky médico, mas também para o João Migóvisky filho, familiar, amigo, empreendedor, comunicador e, sobretudo, para o João Migóvisky apaixonado pela vida e por tudo isso que temos a oportunidade de desfrutar nesse curto passeio chamado existência humana. Nesse sentido, eu gostaria de expressar minha profunda gratidão aos meus pais que desde cedo me ensinaram os valores da empatia, do amor ao próximo e da dedicação ao trabalho. A eles devo tudo o que tenho e essa medalha, essa homenagem, mais do que minha, é deles. E sem eles... sem eles eu não estaria aqui e não seria quem eu sou hoje. Aos meus familiares e amigos presentes nesse momento tão especial, gostaria de agradecer por todo o apoio e encorajamento ao longo da minha jornada. Vocês são os pilares que me sustentaram nos momentos mais desafiadores e me celebraram nas conquistas. Seu amor e apoio incondicionais são a força motriz que impulsiona a minha dedicação aos meus propósitos, que nada mais é do que levar saúde e informação de qualidade para toda a população do Brasil. E é claro que eu não poderia deixar de mencionar o deputado Márcio Galberto, cuja generosidade e reconhecimento me concederam a honraria que recebo hoje. Num país em que o crime compensa, na maioria das vezes, sua atuação política, comprometimento com a sociedade e a defesa dos valores são inspiradores, uma alufada de luz e esperança em tempos sombrios de valores distorcidos. Agradeço imensamente pela confiança depositada em meu trabalho e pelo reconhecimento através desta medalha. O senhor não imagina o quão lisonjeado fiquei sabendo que a honraria veio do senhor. Muito obrigado, deputado. Por fim, por fim, gostaria de reiterar que a medicina, assim como a vida, é uma jornada de aprendizado contínuo. O fluxo do rio da vida nos desafia constantemente a evoluir, a ser, a aprimorar nossas práticas e a enxergar o ser humano em sua totalidade. Cada dia é um novo capítulo dessa história em constante transformação e não se deixe abalar por um dia ruim ou uma fase ruim, porque não importa o que aconteça, a nossa vida é um grande show e, como todo show, tem que continuar. com imenso orgulho que aceito essa medalha como um símbolo do compromisso que carrego em meu peito e do geramento que fiz ao me tornar médico para melhorar a vida daqueles que me procuram em busca de ajuda. Muito obrigado a todos pelo apoio e pela presença nessa cerimônia significativa, que possamos juntos continuar navegando pelos rios da vida, levando esperança, cura e amor a todos que precisam. Muito obrigado. 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 Para finalizarmos essa noite magnífica, convido o próximo agraciado com a medalha Tiradentes, o doutor Ricardo Azedo de Luca Montes. Obrigado. 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 Muito obrigado. 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 Precione. Boa noite. Eu não havia preparado nada para falar, mas eu tenho coisas a dizer. Muito obrigado, deputado. O senhor é uma luz aqui nessa alerje, segue brigando. Eu subscrevo tudo o que foi falado, muito bem, pelo Migovski, pelo Nasser, pelos dois Migovski. O mais jovem agora citou bastante o poeta de Éfeso, mostrando que o Rio sempre muda e, quando a gente também volta ao Rio, a gente também muda. Eu queria começar a minha fala dizendo uma primeira e importante verdade. Eu sou fã de vocês todos. Você, Nasser, o Edmilson, o Zebalhos, o Cadegiani, o Zimmermann, a Roberta e o Alessandro Loyola, vocês não deveriam receber a medalha de Tiradentes. vocês deveriam receber o Nobel de Medicina, porque o impacto de vidas que vocês causaram foi um impacto gigantesco. Só no estudo do Cadegiani sobre a Ivermectina, feito em Santa Catarina, com 200 mil pessoas, e a gente sabe que, na estatística, a coisa que melhor aumenta a força estatística é o N, o número de indivíduos, no estudo estatístico, é a melhor forma e mais confiável de você aumentar a força daquele estudo. Então, num estudo com 200 mil pessoas, é muito difícil que ocorram 200 mil exceções, ou 200 mil eventos ao acaso. E, naquele estudo, o Cadegiani mostrou que ele reduziria em 70% até a mortalidade final, se a gente tivesse feito o tratamento precoce com Ivermectina em todo o país. De 600 mil mortes, a gente teria evitado, então, 420 mil. Se a gente pudesse associar a nitazoxanida, como sugeriu o professor Edmilson Migóvis, esse impacto seria maior ainda. Então, é possível que a gente tivesse evitado cerca de meio milhão de mortes. E isso tem que ser falado, isso é um número muito pesado, isso é uma informação muito forte. E eu vou pautar a minha fala toda na verdade, porque, quando a gente segue a verdade, a gente segue a Deus. Cristo é o caminho à verdade, à vida. Então, se a gente busca a verdade, a gente busca a Deus. E a boa ciência, ela busca a verdade. Porque, quando você quer fazer ciência, quando você é um bom cientista, você busca a verdade sem nenhum viés. independentemente de quem é o presidente, independentemente de quem aquela verdade vai beneficiar, independentemente se uma empresa vai deixar de conseguir um contrato com aquela descoberta da verdade. Você busca a verdade, porque a verdade tem um bem em si mesma. E, nesse caso da ciência médica, a verdade tem um bem relacionado à vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que vocês deveriam receber Nobel de Medicina. e não apenas na medalha de Tiradentes, além da medalha de Tiradentes. A gente conseguiu também chegar a uma conclusão muito clara com toda a pandemia, e eu tive a bênção de dizer isso na CNN em Rede Nacional ao vivo, também depois que eu disse, não fui mais chamado, de que a ciência tem que servir ao ser humano, e tem que servir à vida humana, e não o contrário. Nunca o contrário. A ciência não está acima da vida humana, em hipótese alguma. porque, quando a gente tem a vida de alguém que a gente ama por perto, graças a Deus eu estou aqui com a minha família, meus pais, meu padrinho, minha madrinha, minha irmã, ninguém quer colocar a vida de um parente seu à prova para que a ciência evolua. Não, pelo contrário. A ciência tem que servir à vida humana. E isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, na nossa mente, especialmente de quem é médico, especialmente dos jovens médicos, independentemente do que for dito martelado no Jornal Nacional ou em qualquer mídia, todos os dias. Isso sempre tem que estar claro. E isso sempre ficou muito claro na minha cabeça. Mesmo quando alguém me chamava de negacionista, que eu chamo de afirmacionista, porque é muito fácil você rotular o outro. Esses rótulos têm que ser espelhados também para o outro lado. Só como um pequeno parênteses, acho que muitos aqui já visitaram, conhecem os Estados Unidos, a ciência disse que a dipirona não pode ser usada nos Estados Unidos, que a dipirona é um remédio perigoso. Um remédio que eu acho que todos os brasileiros já usaram desde a infância, em todas as idades, com total segurança. E foi a ciência que disse que lá não pode ser usado dipirona. Diz que lá é um remédio perigoso, que causa leucemia. E nós usamos aqui dipirona todos os dias. Então, a ciência tem limitações. Por isso, a ciência tem que estar sempre abaixo da vida humana. Medicina é, basicamente, você estudar muito, você ter bom senso, como disse o querido doutor Nasser, e você pesar risco-benefício. Então, se amanhã surgir uma outra doença, em que eu tenha um remédio que potencialmente possa salvar uma vida, e esse remédio for conhecidamente seguro, usem esse remédio. Isso é muito simples. Você não precisa ser um gênio para saber disso, nem ser médico. Você basta saber risco-benefício, bom senso e um pouquinho de farmacologia. E foi o que muitos aqui fizeram. Pesaram risco-benefício, bom senso e um pouquinho de farmacologia. Não é difícil. Mas você tem que ter um pouquinho a mais de coragem para dizer a verdade quando as pessoas não querem ouvir a verdade. O que acontece é que, nesses momentos, você se torna uma luz na escuridão. E é o que todos aqui foram, e eu me sinto muito orgulhoso de estar lado a lado com todos vocês. Está aqui presente também meu chefe escoteiro de criança, e eu mantive minha promessa escoteira todos esses anos, pensando sempre no bem de Deus, da minha pátria, e também da verdade. Isso foi muito importante para mim. E só para concluir, uma outra informação que eu cheguei a compartilhar, mas que foi pouco falado, os estudos que a OMS e a maioria das empresas exigem como definidores de um medicamento para uma certa doença, foi citado aqui pelo doutor Nácia, os RCTs, que são aqueles estudos duplo-cego controlado, onde nem o médico, nem o paciente sabe quem está tomando placebo, quem não está tomando placebo. Os RCTs têm uma média de tempo para serem planejados, executados e publicados, nos mais rápidos, em torno de sete anos. Então, se a gente tivesse dependido dos RCTs para tratar as pessoas, ainda faltariam uns quatro anos para a gente tratar o primeiro paciente de COVID. E a gente não pode esperar nunca isso para salvar a vida das pessoas. Porque, para fechar a minha fala com a mesma frase que eu comecei, a ciência tem que estar a serviço da vida, não a vida a serviço da ciência. Obrigado. Obrigado. Uma noite muito inspiradora hoje, sem dúvida nenhuma. Para mim, foi motivo de muita alegria, muito orgulho, poder contar com esses nobilíssimos médicos que aqui estão. De fato, como foi dito pelo doutor João Cláudio, todos que aqui estão são muito inspiradores. Só faltou aqui o doutor Márcio. O doutor Márcio também foi agraciado. Cardiologista. Mas, como ele é muito ligado à igreja católica, então, ele pediu que a medalha fosse entregue, porque estava tendo um momento especial lá no Santuário da Mãe Três Vezes Admirável, ali em Vargem Pequena, em Vargem Pequena. Porque lá estava uma freira muito querida e tal. Então, nós entregamos a medalha para ele lá no Santuário. Também foi um momento muito importante. O doutor Márcio também se iguala a esses médicos que aqui estão. Também atendeu vários pacientes. Pacientes que, às vezes, também não poderiam pagar a consulta, e ele atendeu sem nenhum tipo de restrição. Então, não é exagero o que eu estou falando. Esses médicos que aqui estão hoje na Alerje, eles salvaram milhares de vidas. Milhares mesmo. Pessoas que eles não conheciam, pessoas que provavelmente encontrarão pela rua em algum momento, essas pessoas vão agradecê-los. Pessoas que eles já encontraram e são muito agradecidas a eles. Então, eu costumo dizer que nós somos muito felizes quando nós encontramos a nossa vocação, o nosso chamado. Eu acho a medicina belíssima, mas não é a minha vocação, mas eu acho muito bonito quando eu vejo um médico que realmente é a vocação dele. Um enfermeiro, uma enfermeira se dedicando àquilo. É algo encantador, é algo que atrai, é algo belo, verdadeiro, justo, nobre, divino mesmo. A gente vê ali a presença de Deus, com certeza. E foi por isso, também, por esse conjunto, que a Alerje, porque, veja, a medalha Tiradentes não é uma honraria dada por um deputado. Eu a entrego, mas foi o parlamento que chegou à conclusão de que eles deveriam receber isso. Então, é uma homenagem, é uma honraria da Alerje, e, por isso, também, é a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro. A maior honraria do Estado do Rio de Janeiro é a medalha Tiradentes. E eles fizeram por onde recebê-la. É claro, eu gostaria de entregar essa medalha para mais médicos. Quem sabe, não teremos a oportunidade, quem sabe, de entregar para aqueles médicos que participaram do simpósio. Sabe, nesse momento em que uns mais, outros menos, mas a perseguição ainda perdura, por incrível que pareça. E fica aqui o alerta, que também foi o que esses que passaram por aqui fizeram, e o doutor José Nasser, de maneira mais acentuada. precisamos estar despertos. Precisamos estar despertos. Não é alarmismo, não é teoria da conspiração, mas, se nós não estivermos observando o que está acontecendo nesse país, nós acordaremos no dia, numa democracia já combalida, e despertaremos numa brutal ditadura. Não é normal o que está acontecendo. Não é. Estão censurando quem diverge de maneira fundamentada do politicamente correto, das narrativas que são hoje divulgadas. E isso é um absurdo. Não nos acostumemos com isso. não podemos nos acostumar com isso, em hipótese alguma. Precisamos deixar um legado para os nossos filhos. E esse legado, com certeza, não é uma nova Venezuela. Não é uma nova Nicarágua. Não é. Então, o que saiamos hoje dessa homenagem é dia de festa, é dia de alegria, mas sem esquecermos essa reflexão. Que o Brasil continue um país livre. E que Cristo seja tudo em todos. com isso, agradeço a todos os funcionários da Alerj, que nos ajudaram, as meninas do cerimonial. Muito obrigado por tudo. Vocês, mais uma vez, abrilhantaram um evento organizado por esse que vos fala. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado aos câmeras. Muito obrigado ao pessoal da segurança. Muito obrigado. E hoje acabou no horário. Normalmente, os nossos eventos não acabam no horário. Mas estamos lutando pela virtude da pontualidade. Da ordem, da disciplina. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado aos senhores que vieram. Obrigado mesmo. Seus parentes, essas pessoas que vocês tanto amam, elas fizeram por onde? Essa medalha não é eleitoreira. Não é. Podem ficar muito tranquilos quanto a isso. É uma medalha de alguém que reconhece verdadeiramente o papel importantíssimo que eles desempenham nessa sociedade. Se orgulhem muito dessas pessoas que fazem parte da vida de vocês, como fazem também, mais recentemente, da minha vida. Então, muito obrigado. Obrigado ao Departamento de Cultura, TV Alerja, cerimonial, comunicação social, segurança, Departamento Médico, Departamento de Som e aos meus queridos assessores. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Aplausos. Vamos voltar para fazer a foto. Vamos voltar para fazer a foto. Vamos voltar para fazer a foto. Vamos voltar lá. Legenda Adriana Zanotto